E aí, sou de boa? Aqui é o número 17 e no vídeo de hoje eu quero falar sobre GTO, Great Teacher Onizuka, que conta a história de Onizuka Eichiro, um jovem solteiro de 22 anos que na época da escola era líder de uma gangue de motoqueiros em faixa preta em karatê. Ele consegue se formar em estudos sociais numa universidade desvalorizada. Ele então decide se tornar um professor, porém seu histórico de mau comportamento lhe causa grandes dificuldades na hora de encontrar um emprego na área. Sem mais delongas, vamos ao vídeo logo após a intro do canal. Utilizando métodos não convencionais, Onizuka não apenas quer tornar seus alunos melhores estudantes, mas sim melhores pessoas. Ele não gosta do sistema de educação tradicional. Ele não acredita na eficácia desse método. Ele gosta de ensinar, mas geralmente ele ensina lições de vida em vez de lições escolares, utilizando sua própria filosofia. Onizuka incorpora o senso de liberdade e maneirismo. Esse é o tipo de cara que vive a vida do jeito que quer, sem deixar ninguém censurá-lo. E o mais importante, ele sempre faz questão de aproveitar. Claro que há momentos em que ele age como um completo pervertido, o que faz parte da comédia da obra, principalmente no mangá, onde o autor trabalha muito as expressões faciais. É hilário ver Onizuka fazendo caras e bocas, mas apesar disso, no fundo, no fundo, ele é uma ótima pessoa. Uma das mensagens principais é se tornar uma pessoa melhor. E não importa quem você é, todos devem ser tratados com respeito e você deve sempre ser honesto consigo mesmo, não fazendo coisas só porque outras pessoas ou a sociedade te pressiona a fazer ou pensar de um determinado jeito. Também ressalta a importância da família. Não se vender por benefício se você acha que é uma violação do que você realmente faz na vida. Há um equilíbrio perfeito entre diversão nos momentos de comédia e uma filosofia profunda, lições, conselhos e sabedoria, que você pode realmente pegar e aplicar em si mesmo. Esse mangá te ensina como viver. Você pode olhar para algumas coisas e entender isso é o que você deve fazer e isso é o que você não deve fazer, para melhorar o que é realmente importante na vida. E isso é o que faz o protagonista ser tão querido. Você realmente se importa com ele. Você quer ser igual a ele nesse sentido. Ser uma pessoa boa e afetar aqueles em sua volta de maneira positiva. Ensinar a próxima geração como viver suas vidas, porque um dia todos nós vamos morrer. E o que deixamos para trás é o nosso legado, a forma que você impactou outras pessoas na vida. Através desse mangá você encontrará uma das mensagens mais fundamentalmente importantes que você já recebeu, comunicando lindas mensagens com o leitor. A série foca na vida pessoal de alguns personagens, cujos quais podemos facilmente nos identificar, por ser situações muito corriqueiras da vida. O que Onizuka representa na história é algo parecido com uma figura paterna. Ele realmente se importa com as pessoas e quer que elas sejam bem sucedidas na vida. Apesar da comédia que a obra tem, a beleza dessa história é a forma como Onizuka muda a vida das pessoas com quem ele interage. Apesar de parecer ser o tipo de pessoa que você menos espera que seja capaz de ensinar algo valioso, afinal, ele é um pervertido, rude, não profissional, irresponsável, constrangedor, sem vergonha. Ele não é bom em matérias escolares, mas nos momentos mais importantes em que seus alunos precisam de ajuda, ele não pode evitar de se envolver por sua natureza generosa. E são poucos os estudantes que merecem a ajuda dele, porque a maioria são maus e fazem de tudo para prejudicar Onizuka, mesmo ele não dando motivos para isso. Onizuka não se enquadra no padrão da sociedade. Uma de suas qualidades é coragem para fazer o que os outros professores não conseguiriam. Ele pode parecer um cara ruim e desqualificado, mas ele tem um coração que o move a salvar seus estudantes, tanto de outras pessoas quanto deles mesmos. São esses momentos que definem seu valor como professor. Ele consegue quebrar o gelo que torna frio o coração das pessoas. Com seus estudantes, ele pratica atividades que não têm nada a ver com as matérias da grade escolar, alcançando seus estudantes de maneira que ninguém mais poderia. Estamos falando de um cara que não finge ser alguém que não é. Ele é na escola o que é na vida. A abordagem de Onizuka diante da vida é leve. Ele vive cada dia como se fosse uma aventura, aproveitando o presente, em vez de deixar o passado ou os rótulos que a sociedade põe nele definir quem ele realmente é. Ele incorpora o que é ser real. Ele vive o que fala. É interessante que ele não parece ser um cara super incrível que todo mundo gostaria de ser. Na verdade, ele é um cara aparentemente bem simples e normal. As pessoas vivem zoando com ele e ele parece patético muitas vezes. Mas ainda assim, ele é um herói. Não é sobre aparência e sim sobre ação. Ele não mede esforços para ajudar seus estudantes. E é essa teracidade que faz com que você queira acreditar nele. As coisas que ele é capaz de fazer para ajudar os outros, beira a insanidade, ser um amigo daqueles que não têm amigos, ser uma voz daqueles que não têm voz. Esse é o Onizuka. Ele constantemente cai, mas se levanta de novo. Ele constantemente falha, mas persevera. Não há momentos em que ele está estagnado. Ele está sempre olhando para frente, não deixando seus arrependimentos ou erros do passado lhe arrastar para baixo. Onizuka é um ser humano. Ele não tem exatamente as qualidades necessárias para ensinar de acordo com o padrão da sociedade. Mas apesar de suas falhas, ele tenta. Ele genuinamente põe seu coração e alma para alcançar seus estudantes e ajudá-los de qualquer forma possível. Ele não hesitaria em entrar na frente de uma bala para salvar seus estudantes. Penso que o mais legal em mostrar Onizuka todo largado desse jeito é mostrar para as pessoas que você não tem que ser perfeito para ser um herói. Diferente de histórias onde os heróis são pessoas com um porte físico avantajado, alta estatura, transbordando confiança, mas parecendo um deus, Onizuka vem com sua simplicidade e humildade e quebra esse padrão. É muito mais fácil se identificar com ele do que com os heróis tradicionais. Onizuka é gente como a gente. Cada um de nós pode ser um herói na vida de alguém. E essa é a moral da história do grande professor Onizuka. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, por favor, deixe seu like. Se quiserem ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for postado e fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou!